Olha, com mais uma morte registrada na sexta-feira, Paranaíba chega agora a 163 óbitos pela Covid-19. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham TVC Agora. E Paranaíba registrou na última sexta-feira mais uma morte causada pela Covid-19. É a segunda morte registrada neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima fatal da doença é uma mulher de 86 anos. A idosa deu entrada na Santa Casa de Misericórdia da cidade no dia 21 de janeiro e morreu na mesma data. Ela possuía hipertensão e também era cardiopata. Paranaíba agora registra um total de 163 óbitos decorrentes da doença. E trazendo as atualizações do boletim epidemiológico referente ao dia 21 de janeiro, ainda não foi divulgado nova atualização da Prefeitura. Foram realizados 280 testes rápidos, com um total de 149 diagnósticos positivos para a doença e 131 negativos. Paranaíba apresenta 786 casos ativos da doença, que são pacientes cumprindo isolamento domiciliar. A UTI, a unidade de terapia intensiva da Santa Casa, até a última atualização, segue então com quatro pacientes, sendo três positivados da região e um paranaibense. Ao todo, são 6.055 casos confirmados de covid-19 desde o começo da pandemia aqui em Paranaíba.